Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo vídeo pra vocês. Agora mostrando pra vocês aqui defesas galera, defesa que eu fiz aqui, que eu fiz não, que a minha ilha fez junto com essas defesas nível 1 e nível 2. Cara, isso aqui foi demais galera, olha só que legal. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, esse layout aqui galera, QG nível 8, já está na descrição do vídeo. Se você quiser baixar pra você, copiar aí pra você, pode baixar, beleza? Então vamos lá, antes de nós começarmos né galera, opa, os nossos salves de hoje né. Temos aqui o Clã Juntos Clash YT, Os Mamonas, Augusto Gamer, Jocélio Guimarães, Ítalo Gabriel e Gameboy. E FT que está precisando de gente aqui ó, Boom Ativos né, 1 de 5 galera. Essa FT aqui não é do Brasil, eu não sei se ela é do México ou é de Portugal, aonde que ela é. Mas em si galera, muito bacana quem quiser participar de uma FT aí, fora do Brasil. Essa é a oportunidade, 1 de 5, FT novinha, novinha, beleza? E olha só galera, esse cara que está upando aqui ó, ele foi o precursor de uma das defesas que eu vou mostrar pra vocês tá. Então, vocês vão ver que ele foi o salvador da pátria. Mas vamos lá, vamos pegar aqui, olha aí ó, duas defesas hoje eu não vinha defendendo nada porque não tinha feito layout nenhum galera. Então, agora sim ó, mostrando esse aqui primeiro galera, onde eu falei pra vocês nível 1, comentei até num vídeo, nível 1 os guerreiros e eles, olha só galera, sem fumaça, sem nada. Rapaz, não faça isso, olha só, então vamos lá. Vamos pegar a recompensa aqui primeiro né, e vamos ver a batalha, olha só que legal. Então, olha aqui a mesma defesa, a mesma defesa que está ali na minha ilha galera, então olha aí ó. Ele foi com os caras nível 1, vai passando por cima de mina, vai levando dano. Olha só, ele jogou choque ali, ele perdeu toda aquela oportunidade ali, oportunidade nenhuma né, porque ele jogou o choque, ele paralisou, mas não foi grande coisa. Aí com isso, aos pouquinhos, foi levando os guerreiros. Os guerreiros, eles, cada martelada, eles recuperam a sua vida galera, mas nessa situação aqui, é tanta arma disparando contra eles, e ele sendo nível 1, que não dá efeito algum. No caso aqui, ele joga, ele destruiu um monte de coisa, mas mesmo assim, levou porrada. Agora, agora a outra defesa galera, a outra defesa foi muito top, também vou pegar aqui as recompensas né, vamos pegar. O cara veio aqui ó, com peso pesado, zucas e fuzileiros, além da brick né, então vamos ver a batalha galera, olha só. Então, primeiramente ele desceu a brick, já para descer o porrete né, mas antes de descer a brick, ele jogou aqui ó. Ó, ele não destruiu meu canhão galera, esse aqui já foi um ponto errado que ele deveria ter destruído, tá. Aí ele vai jogar mais duas bombinhas ali, e vai tirar a metralhadora, beleza, tudo bem. Mas esse canhão que sobrou aqui, ele vai ajudar e muito ainda, vocês vão ver já já. Aqui ele soltou a brick, a brick naquele lado lá, ele jogou o grupo de granadas, e aqui ele já não jogou mais grupo de granadas. Aí nisso, a brick dele estava quase morrendo, quase morrendo, aí veio a tropa e salvou ela galera, salvou ela ali um pouquinho. Mas as minas, olha só, as minas, se ele tiver soltado o grupo de granadas na frente das minhas minas, não tinha causado dano na tropa dele. Aí com isso, todas as minhas torres e morteiros estão aí ó, fazendo um bom trabalho. Ele juntou todo mundo ali, mas não adiantou muito, porque quando ele juntou, aí acabou ajudando as minhas armas a detonar ele. E olha o canhão galera, olha só o canhão, agora sim começou o canhão a detonar ali ó, as tropas, uma por uma. Tá vindo a outra, e vem a outra, e agora ele terminou de vez. Mas como as zucas ficaram aqui na frente, ficaram aqui à mercê do meu morteiro galera, olha aí ó. Mesmo ela estar disparando contra ele ali, ele foi lá e detonou ela, arrancou ela de cena. E agora aqui ó, mais uma, tirou de cena também, agora ficam os dois aqui né. Aí é onde o morteiro, ele já vai começar e já vai detonar ali ó. Vai tirando aos pouquinhos, vai tirando a vida dele, agora, tchau meu filho. Foi pro Beleleu, virou fumacinha. E agora sobrou a Brick, né, a Brick aí. Ela vai demorar um pouquinho mais, vou dar uma acelerada pra nível 2 aqui e vai-se embora galera, olha lá ó. Vai, vai levando porrada, vai levando. Ele achando que ia derrubar e eu já tinha recuado galera, ficou sem tropa, não adianta. Então, isso, imagine se a minha defesa estivesse upada galera, porque ela só tem nível 1 e nível 2. Então, vou mostrar aqui pra vocês agora ó. Vamos lá. Olha aí ó, nível 1, nível 1, nível 2 que eu coloquei agora, ele tava no nível 1. Nível 2, nível 2, nível 2, nível 1. Aqui ó, nível 1, nível 1, né, então pra vocês verem aí que o cara, infelizmente, levou a porrada por causa da minha defesa aqui, né. Uma lancha já está no nível 8 e daqui a pouco, daqui a pouco, nós vamos ter outras lanchas no nível 8 também mostrando aí pra vocês, beleza? Então, é isso aí, ficamos por aqui, um abraço a todos e BOOM! Um abraço a todos e BOOM!